Questão número 10. Uma pedra de 664 N de peso encontra-se em repouso, suspensa por três cordas leves A, B e C, como representa a figura. Calcule as intensidades das trações nessas cordas TA, TB e TC. Use seno de 30 igual a 0,5, cosseno de 30 igual a 0,87, seno de 53 igual a 0,80 e cosseno de 53 igual a 0,60. Vamos à resolução da questão número 10, onde ele também pede as trações nos fios A, B e C. Diz que o peso dessa pedra é 664 N, ok? Diz que os ângulos são de 53 e 30, né? E ele quer saber as forças de tração nos fios A, B e C, né? Primeiramente, nós temos que desenhar as forças, correto? A primeira força que a gente desenha é o peso da pedra. Tá aqui, ó, esse eu sei. É 664, né? Nós temos, então, atenção aqui, ó, tração C, tração C. Como eu já havia dito para os senhores, na questão número 5, né? Nesse caso, para manter o meu sistema em equilíbrio, a gente acabou de descobrir que a tração C tem que ser igual ao peso. Logo, ela vale 664 N. Então, eu já calculei a tração no fio C. Só falta a tração no fio A e B, que nesse caso, senhores, formar o triângulo de forças talvez não seja muito bom. Por quê? Porque, na verdade, nós temos aí um triângulo que não é retângulo, certo? Mas nós podemos usar o teorema de Lamy, o teorema das forças, né? Onde nós temos a lei dos senos, né? Com relação à lei dos senos, a gente também pode formar o triângulo de forças e calcular, senhores, o valor da força de tração no fio A, que eu vou chamar aqui de TA, e no fio B, que eu vou chamar de TB, certo? Bom, como é que a gente faz isso agora, né, Douglas? Como é que a gente consegue produzir isso? Bom, por esse método, senhores, a gente vai continuar fechando o triângulo, correto? Vai ficar assim, ó. Nós temos TC para baixo aqui, ó. Esse a gente tem o valor, 664 N, né? Nós temos o TA aqui, ó. Agora, bem interessante, é que como o sistema está em equilíbrio, eu tenho aqui o TA, né? Paralelo ao TC, senhores, eu traço aqui, ó, esse ângulo, logicamente, aqui é 90 graus, então esse ângulo é 37. Ok. 37. Né? A gente pode calcular a partir desse ângulo aí o valor de TA, né? Outra coisa também que é interessante, amigos, é que eu tenho também o TB. Ó. Tá aqui o TB, né? TB também vai formar um ângulo ali que também vai ser interessante para a gente, porque dependendo desse triângulo aqui, ó, nós podemos ter, traçando uma linha vertical também, senhores, paralela a TC, né? Esse ângulo aqui é de 60 graus, já que aqui é 90, né? Aqui é 60. Ok? Então, fazendo essa continha, senhores, da lei dos senos, nós vamos ter o seguinte. observamos que esse ângulo aqui, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse ângulo aqui vai valer 83, que não é um ângulo muito bonito, matematicamente falando. Logo, seria melhor nós usarmos o método da projeção, onde nós temos aqui um eixo X e aqui um eixo Y. E temos que projetar aqui. O ângulo aqui é 53, o ângulo aqui é 30, né? Nós podemos projetar o TA e o TB, nós vamos ter projeções com os seguintes valores, né? Reparem que, em relação ao TA, amigos, eu vou ter uma projeção horizontal aqui, ó, TA cosseno de 53. E uma projeção vertical aqui, ó, TA seno de 53. correto? Já a projeção horizontal de TB, senhores, vou puxar pra cá, ó, você vai ter TB cosseno de 30 graus. Certo? E na projeção vertical, nós vamos ter TB seno de 30 graus. Com isso, nós vamos formar duas equações importantes pro cálculo do TA e do TB, certo? Uma em relação ao eixo X e uma outra em relação ao eixo Y, certo? Em relação ao eixo X vai ficar assim, ó, TA cosseno de 53 é igual a Tb cosseno de 30. Ok? Com isso, eu vou ficar com TA vezes 0,6, correto? É igual a TB vezes 0,87, né? Daqui a pouco eu trabalho essa equação aqui. Já no eixo Y senhores, nós temos duas forças pra cima que anulam o peso que tá pra baixo. Então fica TA seno de 53 mais TB seno de 30 é igual a 664. Ok? Sendo assim, senhores, a gente pode arrumar o valor do TB, ou melhor, do TA, né? vai ficar 0,87 sobre 0,6 TB substituindo aqui, ó, no TA vai ficar 0,87 sobre 0,6 vezes TB vezes o seno de 53, senhores, que é 0,8. Ok? mais TB vezes 0,5 que é o seno de 30 é igual a 664. Amigos, então, essa equação a gente tira fazendo as continhas. Nós tiramos que TB é igual a 400 N Esse é o valor de TB enquanto TA a gente substitui 400 aqui logo TA será igual a 580 N Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.